14 de agosto. Nesse dia dos pais, o Fantástico começa com um momento muito esperado pela família do ator Juliano Casarré e da esposa Letícia. Dois dos filhos do casal finalmente conheceram a irmãzinha caçula, Maria Guilhermina, que nasceu com um problema raro no coração. Vem aqui, mãe. Vem aqui, mãe. Maria Pestitina, cansa do papai. Que saudade, filha. Ô, gente. Ela tá muito olhando, né? É porque quanto tempo? Quase dois meses, né? Dois meses que a Letícia estava longe dos filhos para cuidar da Maria, em São Paulo. Mãe, cadê que eles vão lá? Ela tá ali dentro com a vovó. Ai, ai. Mãe, ela ainda não tem cabelo, não é? E aí, o que você achou? Mudou muito? Engordou? Mudou. Agora não tá mais com cara de hospital, tá com cara de neném. Na quarta-feira, o Fantástico visitou o apartamento em que Letícia está morando, perto do hospital, onde a bebê está fazendo tratamento. Recebemos uma visita aqui, viu galera da continuidade? Essa é a Maria Madalena. Juliano e os outros quatro filhos ficaram em casa no Rio de Janeiro. Vicente, Inácio, Gaspar, Maria Madalena. A gente teve os dois primeiros, aquela coisa normal, vamos ter dois filhos. Aí passaram-se sete anos e veio o desejo de ter o terceiro. Quando eu estava grávida dele, a gente já começou a pensar no quarto. A gente foi para o Santuário de Aparecida e pedimos duas meninas. E aí veio uma menina só, que era a Maria Madalena. A gente voltou lá um tempo depois para agradecer pela vida dela e eu pedi, não esquece, está faltando uma menina. E aí, na semana seguinte, a gente engravidou da Maria Guilhermina. E ainda na gestação, durante um ecocardiograma fetal, um exame que vê o coração do bebê, descobriram que a filha tinha um problema grave. Ela tem anomalia de Epstein. Um defeito na válvula do lado direito do coração. Ela tem de cerca de 1 a 2% de todas as cardiopatias congênitas. Uma das válvulas do coração se forma no lugar errado. E isso pode atrapalhar a passagem do sangue. Em alguns casos são tão graves que a criança morre na vida fetal, não chega a nascer. Você recebe o diagnóstico, dá aquele baque, né? Quando você descobriu também, estava trabalhando em pleno ritmo ali, né, de gravação. Eu tive três semanas de Pantanal com a Letícia me dando uma notícia cada dia. Minha esposa está precisando de mim. Vamos ter uma bebê que vai nascer nessas condições. Eu preciso voltar. Enquanto isso, Letícia, que é bióloga, colocava o lado pesquisadora em ação. Comecei a pesquisar pelos artigos científicos. Eu encontrei o nome do doutor José Pedro, que era um médico brasileiro, que tinha inventado a cirurgia que corrige definitivamente esse problema. O doutor José Pedro e eu, a gente tem viajado por vários países do mundo, tentando ensinar outros médicos a fazerem esse tipo de procedimento. O senhor que inventou essa técnica? Exatamente. 29 anos atrás, eu tive essa ideia de pegar os tecidos anormais da válvula e mobilizá-los e depois reuni-los em uma válvula que tinha uma forma de um cone. O cone, quando ele se abre, permite que o sangue passe por essa válvula. Ou seja, ele foi um mecanismo de válvula perfeito, baseado na forma de um cone. Letícia fez contato por e-mail com o doutor Pedro e a doutora Luciana, que ficam em Pittsburgh, nos Estados Unidos. E eles deram as orientações. Eles falaram, olha, acho que vocês deviam ir para São Paulo, porque a equipe da Beneficência Portuguesa é a equipe que está treinada para isso. O casal que fazia acompanhamento no Rio de Janeiro decidiu fazer a transferência de todo o tratamento para o hospital em São Paulo. E aqui, na Beneficência, eles ficaram sabendo, quase no fim da gestação, que Maria Guilhermina estava correndo risco. O sangue da Maria Guilhermina girava no coração. Não ia para o intestino, não ia para os rins, não ia para as pernas. Ela ia morrer. A doença tinha evoluído para a forma mais grave. O parto precisou ser antecipado. E assim, Maria Guilhermina de Guadalupe nasceu no dia 21 de junho, um mês antes do previsto, com 2,5 kg e 48 cm. Eu já tinha pedido para deixar um copo d'água lá, porque quando o bebê nasce com risco de vida, pode fazer esse batismo de emergência. Então eu batizei ela, foi um momento muito emocionante ali. Por que você achou que ela não iria sobreviver? Eu tinha esperanças, mas eu não sabia. Eles só sabiam que a Maria Guilhermina tinha que ser operada rapidamente. Duas horas depois de nascida, os médicos se reúnem e decidem que ela precisa ir para a mesa de cirurgia. Eu falei que eu entregava ela para Jesus e para a Maria e que a gente ia estar esperando ela voltar. Eu tinha inteiro uma sala pronta em paralelo para, se é uma eventual necessidade de uma cirurgia de emergência, a gente já estava com tudo pronto. Os médicos tinham que bloquear a passagem de sangue do lado direito do coração e colocar um tubinho artificial para que, através dele, o sangue pudesse seguir para os pulmões. O tamanho do coração, que é enorme, ele vai diminuir progressivamente. Tudo isso aí vai melhorando fisiologicamente a condição da criança. Foram 10 horas de cirurgia. Ficou 25 dias ali num bercinho de UTI, então eu pensava nisso. Se ela está passando por tudo isso e está vencendo, eu não posso reclamar. As pessoas me param na calçada para falar dela, assim. Estou rezando por ela, eu ofereci uma missa por ela. A gente é católico, então eu acho que parte da nossa serenidade ao lidar com tudo isso é, assim, ter fé de que vai acontecer a vontade de Deus. Daqui a alguns meses, a Maria vai ser operada novamente com aquela técnica desenvolvida pelo doutor José Pedro para, dessa vez, corrigir definitivamente o problema. A grande maioria pode ter uma vida normal. Nós temos pacientes submetidos à técnica que foram capazes de gestar e ter um filho próprio após a cirurgia, o procedimento. Até a nova cirurgia, Maria vai precisar passar por avaliações clínicas periódicas. Na quinta-feira, ela precisou ser internada novamente porque a quantidade de oxigênio no sangue estava variando. Ela passou por um cateterismo e precisou colocar uma prótese no coração. E, nessa madrugada, o tubinho colocado para levar o sangue até os pulmões foi substituído para melhorar a circulação. Hoje, dia dos pais, Juliano Casarré postou. Trouxe os mais velhos de carro para São Paulo para passarmos todos juntos o dia dos pais e o aniversário do Inácio, que é um dos filhos. Mas quis o bom Deus que as coisas se dessem de modo diferente. Maria Guilhermina acabou precisando de uma cirurgia de emergência. Deu certo. Ela está bem e os primeiros exames são bastante positivos. A vida precisa da gente para viver, sabe? Alguém deixou a gente viver um dia e a gente deixou cinco viverem e estamos lutando para que essa daqui viva. Acho que é a vida. A vida quer viver mesmo. A vida precisa da gente para que essa daqui viva. A vida precisa da gente para que essa daqui viva. Legenda Adriana Zanotto